Ó, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, essa aqui é uma bajagem, é uma Dominar, eu peguei lá no canal do Rod1980, tá bom? Rod é um cara que cria um conteúdo ímpar sobre a Dominar 400, beleza? Sugiro que todo mundo passe no canal dele lá depois, é um cara muito de gente fina e eu gosto muito dos vídeos deles, viu? Mas passa lá, fala que veio pro Garage Notícias, pra dar uma força pro nosso amigo lá. Então, o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, olha isso aqui, gente, na moral, dá uma olhada nisso aqui. Vocês estão vendo uma Dominar 400, que é um modelo assim, uma edição limitada. Eu tô em dúvida se é uma empresa que fez essa edição limitada ou é uma própria edição limitada da bajagem no Equador, beleza? Então, a gente já vai ver aqui, ó, vamos ver certinho, beleza? Vem comigo pra gente ver tudo nos detalhes dessa moto. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, design todo. Vamos colocar aqui pra passar numa velocidade mais lenta? Então, como vocês estão vendo, ó, a moto ficou diferenciada, hein? Olha que grafite, tira a mão da frente, meu amigo. Ó, a moto ficou diferenciada, vai falar que não. Função, essa aqui é uma edição limitada, desert, é deserto. Vocês podem ver que é um pneu bem cravudo aqui atrás, né? Um pneuzão pra uso misto mesmo. A gente já pode ver uns alfortes bem grandes aqui mesmo. A moto ficou bala, meu amigo. Vamos ver o que mais aqui, ó, vamos ver. Ó, os adesivos na lateral, o cara ficou bom, hein? Ó, até no protetor de cata aqui embaixo, muito bom, ó. FP Edition, vamos ver mais. Eu acho que essa FP Edition aqui é uma empresa lá do Equador que faz essas parábolas. Porque não é a primeira moto que eu vejo diferente lá, viu? Já vi outras motos diferentes lá no Equador. Outras Dominares 400. Olha isso. Olha isso, meus amigos. Ó, a moto ficou bala, meu amigo. Escrito desert na lateral. Bancão é o mesmo, né? Com a espuminha, daquela espuminha que dói o anel, né? A espuminha, a gente já pode ver uma outra bag em cima do tanque. Muito bom também, uma mão na roda. Olha aí, não, gente, na moral. Ficou muito bom, hein? A bolha tá diferente. O adesivo aqui também, o resto, a mecânica da moto é a mesma, tá, pessoal? É a mesma mecânica, beleza? Ó, a gente já pode ver, ó, olha isso. A bag ali, ela vem desse jeito lá, tá? Já vim aqui de série, do jeito que vocês estão vendo aqui. O suporte pro celular, bem de frente ali, com painel. Legal, muito bacana. A bolha tá diferente também, né? Vamos ver a bolha? Vamos ver a bolha aqui, ó. Ó, ficou bom, um excelente suporte pro celular. A bolha também ficou diferente, hein? Olha o tamanho dessa bolha. Olha que bolhão, rapaz. Ficou bom essa bolha, hein? Na moral, não tem essa de bolha mediana, não. Aqui é... Tropa de choque, mano. Olha aqui, ó. Esse aqui é o escudinho da tropa de choque, ó. Ficou bacana. Os protetor de mão parece que é os mesmos, que já viram a dominar mesmo. Não tem diferença nenhuma. A gente pode ver que o adesivo... O adesivo aqui também tá no bloco do farol. Olha, colocaram a grade de proteção no farol também. Olha isso, gente. Não, na moral, a moto ficou bala, hein? Ficou sensacional essa edição aqui. Deve ser uma empresa que personaliza. Royal também vira e mexe alguma... Concessionário coloca uma versão customizada. É. Lá no Equador tem muito isso. Olha a proteção. Olha aqui a proteção pro farol. Muito top. Tudo isso aqui que vocês estão vendo vem de farol. Caramba, agora que eu vi os milho aqui, ó. Show, hein? Tem mais aqui um Asbag aqui na lateral. Muito bom. A moto tá preparadíssima pra viajar mesmo. Aqui, ó. Vocês estão vendo os milho aqui, ó. Na lateral. Top. No protetor de motor. Caramba. Fiquei sem palavras aí. Na moral. Aqui. Ó, ele explicando mais. A respeito. Muito bom, velho. Muito bom. Vamos ver agora a outra parte. Suspensão zona. É a padrão, né? Adesivo também no paralama. Dianteiro. Cara, olha a distância que ficou o pneu do paralama. Quase que não cabe, hein? Quase que raspa. Quase que raspa mesmo, né? Roda de liga ainda. Penel usando cravudo pra jogar terra no ventilador mesmo, velho. Olha isso, gente. A distância do pneu do paralama. Caraca. Quase raspando, meu amigo. Pode vir. Vamos ver. Vou colocar um pouco, mas vou adiantar a mão um pouco. Vamos ver. A suspensão é a mesma. O padrão é a mesma moto, tá, pessoal? Só muda os acessórios na moto. Mas é a mesma. O tanque nessa cor ficou demais, hein? Ficou muito bom nessa cor, gente. Na moral. Ó, free, free parts, fire parts. Ah, então deve ser a empresa mesmo. Eu já vou ver se a gente vai achar esse site pra ver como é que ficou. Porque é uma adição especial. Ficou muito bacana, hein? Acredito que lá dá pra você comprar essa moto, né, numa das lojas lá e pedir, não, eu quero os equipamentos da free parts. Agora aqui, meus amigos, aqui ficou, aqui ficou, aqui ficou bacana, hein? Olha, olha lá. Vai na traseira da moto logo, meu parceiro. Pô, a gente já entendeu tudo, tá adesivado aí o meu motor. Ó o sorolzinho de milha que eu falei pra vocês aqui, ficou bom. Ficou bom demais, ó. Show de bola, velho. Show de bola, show de bola. Gostei. Vamos ver aqui a parte que ele mostra o... Ó, tem mais aqui tudo preso aqui, ó, bonitinho. Tá pronta pra viajar, acampar, fazer os baramba. Olha lá, ó. A gente pode ver aqui também. Olha isso, cara. Colocaram dois baús aqui atrás. Opa, mudaram ali o suporte pro bauleta, hein? O Rod falou e agora só que eu fui perceber. Vem, vamos passar um pouco aqui, ó, adiante. Ali ele tá falando que faltou uma proteção pro líquido de freio, né? Aqui ele já tá mostrando. Olha o tamanho do baú que os caras colocaram na Dominar 400, meus amigos. Olha isso, caramba. A moto já é pesada. Deve ter ficado um chumba essa moto, mano. Imagina, um motorzinho de 40 cav... Não, longe de mim. Falar que não dá conta, né? Mas, cara, deve ter ficado muito pesado essa moto. É lógico que aí ela só tá em exposição, né? Mas quando você equipa ela pra viajar mesmo, nossa... E aí ela tá full equipamentos, né? Tá uma coisa linda isso aqui. Fire Parts. Muito bom. A moto ficou bala, hein? Cara, ficou versão Desert com milímetros de distância do Paralambo pro pneu. Pra aventura de shopping e obras. Cara, ficou... Ficou muito perto mesmo do pneu, né? Caramba, vamos terminar de ver. Na moral, ficou muito perto mesmo, velho. Um pouquinho mais pega o pneu ali, olha lá, ó. Olha lá, vamos esperar pra ver. Vamos colocar a velocidade aqui normal, porque... Nossa, tá... Tá muito... Muito devagar. Vamos lá. Ó, o suporte aqui pro... Pro... Bauleto aqui, eles deram uma reforçada mesmo. A empresa é forte, hein, cara? Você viu? Ele só é baú, ele só é... Porra. Os homens é brabo mesmo. Ó, a gente pode... O louco e o reforço veio até aqui atrás, ó. Caramba, que investimento. Vamos ver. Todo ali o suporte dos bauletos. A mesma... Lembrando que é a mesma moto, tá? Ó, ó o pneuzão. Nossa! O pneuzão tá... O pneuzão tá bala, hein? O pneuzão tá muito bala, cara. Nossa! Uxi! Tô louco. Aqui tá raspando. Aqui o pneu tá pegando um paralama traseiro, ó. Tá parecendo aquelas bikes da molecada no bairro, tá ligado? Que eles colocam aquelas garrafas pet na roda de trás pra ficar fazendo com a barulheira. Cara, dá muito pé disso aqui, velho. Olha ali. Nossa! Olha o dedo do cara e nem entra no vão ali, ó. Vamos ver se ele vai mostrar de outro ângulo. Não vai mostrar. Mas a moto ficou da hora. Falar que a moto não ficou da hora? Ficou... Ficou... Nossa! Ficou muito... Muito bem equipado, ó. A empresa pensou em cada detalhe, né, velho? Nossa, por que não tem uma dessa aqui no Brasil? Fala pra mim. Tem lá no Equador. Em todo lugar é moto diferente. É moto isso, moto aquilo. Ele aqui se lasque comprando o Saara a 40 mil. Aí o Rod, no canal 1980, o Rod conseguiu esse vídeo lá e trouxe no canal dele. Em primeiríssima mão, o Rod trouxe no canal dele, beleza, pessoal? Então... Vamos lá.